Olá! Seja bem-vinda ao canal Moça Aprendada. Eu sou Tatiane Bertolco e hoje vou compartilhar com vocês a confecção desta saia em crochê. Celebre o mês do carnaval com uma super oferta de 40% no meu curso online de roupas de crochê. Isso mesmo, você ouviu certinho! Prepare-se para desbloquear a sua criatividade com um desconto exclusivo de 40%. Prepare-se uma expert em crochê e crie roupas deslumbrantes. Essa oferta relâmpago é sua chance de brilhar na arte do crochê. Não deixe escapar. Adquira agora mesmo e transforme fios em moda com economia. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. Reservamos 3 módulos de roupas em crochê. Isso mesmo, você vai confeccionar moda praia, fazendo biquínis, maiô, calcinhas, saítas de banho. Em seguida, tem um módulo de blusas, que você vai fazer blusas cropped, blusas regata. E depois, temos o quinto módulo, que é somente sobre saias. E ao adquirir este curso, você vai ganhar 3 bônus, que são aulas de 3 shorts. Isso mesmo! Veja que maravilha! Clique agora no link que deixei aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado e garanta esta oportunidade de garantir a sua vaga no curso com 40% de desconto. Lembrando que essa promoção é válida somente até o dia 29 de fevereiro de 2024. Mas antes de iniciarmos a confecção da nossa peça, eu quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal e a me seguir no Instagram no arroba moçaprendada.arts. Eu vou estar utilizando os seguintes materiais para confeccionar esta peça. Fita métrica, agulha para crochê, tesoura e fio de crochê. Este fio aqui é da Encanto, da marca Círculo. Este fio tem textura 777. A numeração de agulha de crochê, sugerida pelo novelo, é a que fica entre 3 e 4 milímetros. Esta aqui é a cor musgo, número 5398. A agulha de crochê que eu vou estar usando é numeração 3.5 milímetros. Vamos estar usando também elástico, fio e agulha para costurar e agulha de tapeceiro. Eu vou usar aqui o elástico chato. Este elástico aqui, ele mede aproximadamente 8 milímetros de largura. Se você não encontrar esse tipo de elástico chato, você pode usar também elástico roliço, que é aquele redondinho. Para fazer esta peça, a gente vai estar utilizando as seguintes medidas. Você vai precisar da medida da cintura, do quadril e também do comprimento desejado para a sua peça. Aqui no meu caso, eu vou estar fazendo o tamanho P, número 40. Então, a medida de cintura para este número é 74 e de quadril é 96. E além dessas duas medidas, você vai precisar também de medida do comprimento. Pegando ali da cintura até o comprimento que você quer que ela alcance. Aqui no meu caso, eu vou fazer a minha peça medindo 46 centímetros de comprimento. Dessa medida de 46 centímetros, eu tenho que dividi-las em três partes. Por quê? A gente vai ter que tirar a medida do cos, a largura do bico, né? Uma medida aproximada que a gente vai deixar para o bico e a medida do corpo da saia. Então, a gente vai dividir esse comprimento em três partes. Eu vou fazer a minha peça com o cos medindo aproximadamente 5 centímetros. Então, desses 46 centímetros do comprimento, eu já vou tirar 5 para o cos. O bico, ele vai ficar medindo entre 4 e 5 centímetros, tá? Isso é fixo. Isso, para todas as peças, o bico vai ser mais ou menos dessa largura. Então, o meu comprimento, que era 46, já vai ter menos 5 centímetros do cos e menos 4 centímetros do bico. E o que sobrou, que é 37 centímetros, vai ser o corpo da minha saia. Entenderam? Veja só, novamente, você vai pegar o comprimento que você deseja para a sua peça, vai definir a largura do cos que você quer. No meu caso, eu quero com 5 centímetros, mas você pode fazer da largura que você desejar, tá bom? Aí, você vai pegar o comprimento menos a largura do cos. Fez a continha? Beleza, agora você vai pegar essa medida que sobrou menos a largura do bico, que vai ser mais ou menos uns 4 centímetros ou 5. Fez essa continha? O que sobrar, o resultado dessa continha, será o corpo da saia. Agora, vocês vão definir se você quer que a sua peça fique justa ou frouxa. Quando eu falo justa, é próximo ao corpo, assim, mais justinha, não apertado, tá? E quando eu falo frouxa, eu falo mais soltinha, não assim, próximo ao corpo. Se você quer que a sua peça... Se você quer que a sua peça fique mais justinha, mais justinha ao corpo, você vai tirar 10% a 20% do valor da medida do quadril. No meu caso, eu vou tirar só 10%, porque o meu ponto, ele é mais apertado, ele não é tão solto, tá? Então, veja só. Se o seu ponto é apertado e você quer deixar a sua peça mais justa, você vai tirar só 10% da medida do quadril. Se o seu ponto é mais solto, é bem frouxinho, e você quer deixar a sua peça mais justa, você vai tirar 20% do valor da medida do quadril, tá? Veja só. Aqui no meu caso, a medida do quadril, para o número 40, é 96. Então, eu pego aqui, olha. 96 menos 10%. Cadê? Aqui. Fica 86,4. Arredondamos para 86. Então, eu vou confeccionar aqui a minha peça, até ela alcançar uma faixa medindo 86 centímetros, tá bom? Isso aqui é como base. Se o meu ponto fosse soltinho, por exemplo, se ele fosse bem soltinho, e eu queria que ela ficasse mais justa, eu ia pegar 96 menos 20%, que ia ficar 76,8. Então, eu já arredondo para 77. Agora, se você quiser que a sua peça fique soltinha, você não vai tirar nada. Você vai fazer uma tira lá de pontinhos, você vai fazer a sua peça, até ela alcançar a medida exata do quadril, tá bom? Agora, vamos lá à confecção da nossa peça. Estou aqui com o fio e agulha, vou posicionar ele em mãos, o fio em mãos. Vou iniciar fazendo uma laçadinha de início. Eu vou fazer uma tira de correntes múltiplos de 16. Isso quer dizer que eu vou fazer de 16 em 16 correntes, até alcançar a medida do corpo da saia. Lembra que lá no início, lá das medidas, a gente pegou o comprimento, tiramos o cos, tiramos a medida do cos, tiramos a medida do bico, e o que sobrou era o corpo da saia? Então, a gente vai fazer uma tira de correntes múltiplo de 16, desta medida. No meu caso aqui, é 37 centímetros. Então, eu vou fazer aqui, ó, de 16 em 16 correntes, até alcançar essa medida de 37 centímetros. Se você não conseguir alcançar exatamente essa medida, porque como no nosso caso aqui são múltiplos, você vai fazer o mais próximo possível, tá? O mais próximo da medida possível que você conseguir. Fiz aqui um total de 80 correntinhas. Eu repeti as 16 correntes por 5 vezes, né? Para dar esse total de 80 correntes. Feito aqui as tiras de correntes, até alcançar a medida do corpo da saia, agora a gente vai fazer mais 5 correntinhas para finalizar a carreira, tá? Então, depois de ter feito a tira de correntinhas múltiplos de 16, até alcançar a medida desejada para o corpo da sua saia, você vai acrescentar mais 5 correntes no final. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Laço a fio na agulha, volto na quarta corrente e faço um ponto alto pegando apenas uma alcinha da correntinha. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada corrente até o final da carreira. Veja que eu vou pegando apenas uma alcinha da correntinha, tá? Olha só. Feito aqui, olha, os pontos altos em todas as correntinhas. Eu fiquei aqui com um total de 82 pontos, contando com uma alcinha de início. Agora a gente vai começar a fazer o ponto fantasia. O nosso ponto fantasia, eles são feitos de duas formas, tá? A gente faz a primeira faixa de uma maneira, depois a próxima faixa de ponto fantasia, ela é iniciada de outra forma, tá bom? Vamos lá. A gente vai iniciar fazendo. Essa primeira faixa, a gente faz da seguinte maneira. A gente faz uma corrente, vira a nossa peça, e aqui no mesmo ponto de base da alcinha de correntes, bem aqui no início, eu faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo faço um meio ponto alto. fiquem bem atentas a essa sequência, tá? Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto estendido. Veja aqui, inseri a agulha aqui, puxei uma laçada, agora eu vou puxar, vou puxar outra laçada, e vou tirar apenas uma alça da agulha. Puxo outra laçada, tiro duas alças da agulha. Puxo outra laçada, tiro duas alças da agulha. Este é o ponto alto estendido. Lá, uma corrente, laço o fio na agulha, vamos repetir o que fizemos aqui. Pulo um ponto, no próximo ponto de base, faço um ponto alto estendido. Puxei uma laçada, tiro uma alça da agulha, agora tiro duas alças da agulha, e tiro duas alças da agulha. Uma corrente, laço o fio na agulha. Pulo um ponto de base, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha. Pulo um ponto de base, no próximo ponto, faço um meio ponto alto. Uma corrente, vou pular um ponto de base, e no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. Veja que eu estou aqui fazendo a mesma coisa que fiz aqui no início. E aí a gente vai fazer todos esses pontinhos igual fizemos aqui. Tá? Vamos repetindo essa sequência até o final da carreira. Vamos lá. Uma corrente, laço o fio na agulha. Depois de ter feito os dois pontos baixos, separados com uma correntinha, eu faço uma corrente, pulo um ponto alto, aí agora em seguida faço um meio ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha. Depois de ter feito o meio ponto alto, eu vou pular um ponto, e no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha. Depois de ter feito o ponto alto, eu pulo um ponto de base, e no próximo, faço um ponto alto estendido. Feito o ponto alto estendido, faço uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, e no próximo, faço mais um ponto alto estendido. Veja que fica um ponto alto estendido do lado do outro, separados com uma correntinha. E aqui embaixo, fica dois pontos baixos, separados com uma correntinha. São os únicos pontos que se repetem. Ponto baixo, que fica um do ladinho do outro, e o ponto alto estendido, que fica um do ladinho do outro. Os outros aqui, olha, ponto alto e meio ponto alto, você faz apenas um, tá? Uma corrente, pulo um ponto no próximo, ponto de base, faço um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto, no próximo ponto de base, faço meio ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. E aí, vocês vão seguir repetindo essa sequência, até chegar aqui, no finalzinho da carreira, tá? Lembra que a gente iniciou, lembra que lá no início, eu falei que era múltiplos de 16? É porque, assim, cada grupinho deste aqui, são 16 pontos de base, tá? Daqui até aqui, são 16 pontos de base. Então, por isso, que é múltiplo de 16. Eu chegando aqui no final da carreira, veja que eu já fiz o meio ponto alto, uma corrente, e agora eu pulo o ponto de base, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, uma corrente, pulo um ponto, no próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Veja que eu inicio e finalizo a carreira com dois pontos baixos, olha. Dois pontos baixos, e dois pontos baixos, separados com uma correntinha. Tanto no final, quanto no início, tá? Outra coisa, lembra que lá no início da aula, lá no início da confecção da nossa peça, eu falei pra vocês, que eu fiz uma tira de correntes com 80 correntinhas, e que eu multipliquei as 16 correntes por 5 vezes, né? Que deram um total de 80 correntes. Então, veja só, veja que eu fiz a repetição das 16 correntes por 5 vezes, até dar as 80 correntinhas. E olha só, quantos grupinhos de pontos eu fiquei. 1, 2, 3, 4, 5, que é a mesma quantidade de vezes que eu repeti as minhas 16 correntinhas, tá? Agora, vamos para a próxima carreira aqui dessa faixinha de pontos. Vou fazer aqui uma corrente, e viro o meu trabalho. Nessa carreirinha, a gente vai repetir o que fizemos nessa primeira aqui. Vamos fazer os mesmos pontos em cima destes pontinhos aqui. A gente vem aqui, olha, no primeiro ponto de base, na mesma, que é no mesmo ponto de base da alcinha de correntes, faz um ponto baixo. Uma corrente, aí pulo a alcinha, em cima do outro ponto baixo, faço outro ponto baixo. Uma corrente, laço a fuga na agulha, pulo a alcinha, em cima do meio ponto alto, faço outro meio ponto alto. Uma corrente, laço a fuga na agulha, pulo o espaço, em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. uma corrente, laço a fuga na agulha, pulo o espaço, em cima do ponto alto estendido, eu vou fazer um ponto alto estendido. Uma corrente, laço a fuga na agulha, pulo o espaço, em cima do outro ponto alto estendido, faço outro ponto alto estendido. Uma corrente, laço a fuga na agulha, pulo o espaço, em cima do ponto alto, faço outro ponto alto. Uma corrente, laço a fuga na agulha, pulo o espaço, em cima do meio ponto alto, faço outro ponto alto. Uma corrente, pulo o espaço, em cima do ponto baixo, faço outro ponto baixo. Uma corrente, pulo outro espaço em cima do outro ponto baixo, faço ponto baixo. E vocês vão seguir repetindo, veja, fazendo dessa maneira até o final da carreira. Olha como que fica. Fiz aqui os meus pontinhos até o finalzinho da carreira, veja só. Feito isso, agora a gente vai fazer uma carreira de ponto alto, igual fizemos aqui, tá? Tá? Faço aqui duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. No meu caso, duas correntes é suficiente pra dar a altura do ponto alto. Se pra você três correntes é melhor, então você faça três, tá? Laço o fio na agulha, viro a minha peça. Venho aqui na alcinha de uma corrente, olha, bem aqui no espacinho, insiro a agulha aqui e faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, vou em cima do ponto baixo, faço ponto alto. Laço o fio na agulha, vou no espaço, faço um ponto alto. Aqui a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. Eu faço um ponto alto em cima do ponto e um ponto alto no espaço, até chegar no finalzinho da carreira, tá? Veja que aqui nessa peça a gente tá fazendo ela pelo comprimento e não pela largura, certo? Então a gente tá iniciando ela pelo comprimento. Veja que isso aqui, né, isso aqui, mais os cinco centímetros do cos, mais os quatro centímetros aproximados do bico é o comprimento da minha peça, tá bom? Eu vou seguir aqui fazendo meus pontos altos e já que eu volto com vocês. Fiz aqui os meus pontos altos, veja só, 82 pontos contando com a alcinha de início. Agora a gente vai fazer a próxima carreira em ponto alto, só que vai ser em ponto alto relevo, tá? Vamos fazer assim, você vai fazer duas correntes, laço o fio na agulha, viro a peça. Vai vir aqui, ó, de frente com o ponto, não é no ponto de base, é bem aqui, olha. De frente com o ponto, bem aqui, você vai passar a agulha por trás dele, olha. Vai puxar uma laçada e vai fazer o ponto alto. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto alto, não é no próximo ponto de base. Venho aqui, olha, no ponto alto, olha, passo a agulha por detrás dele, puxo uma laçada e vou seguir fazendo o meu ponto alto. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto alto, passo a agulha por detrás dele e faço o ponto alto nele. É dessa forma que é o ponto alto em relevo. Fica desse jeito aqui na frente e o avesso fica dessa maneira aqui, tá? Aí você vai fazer isso até chegar aqui no penúltimo ponto de base. Quando estiver aqui no penúltimo, aí eu volto com vocês aqui no último pra gente finalizar. Chegando aqui no finalzinho, veja só, fiz um ponto alto em relevo para cada ponto alto. Aí aqui, olha, fiz aqui no meu penúltimo ponto e no último ponto, que é bem na alcinha de correntinhas, eu venho aqui em cima na segunda correntinha dela, porque no meu caso eu fiz duas correntes para dar a altura de um ponto alto. Se você fez três, você vai ir na terceira correntinha lá em cima, tá? Aí eu venho aqui na minha última correntinha, venho aqui na minha segunda correntinha e faço um ponto alto normal. Olha, veja só, eu finalizei e iniciei fazendo ponto alto normal. A partir do primeiro ponto que eu fiz ponto alto em relevo. Agora vamos fazer, veja só, aqui é o avesso e a frente. Olha como fica a frente. Agora a gente vai fazer a nossa segunda faixa de ponto fantasia, que é esse daqui. Veja que aqui nessa primeira faixa a gente iniciava fazendo uma corrente e ponto baixo em seguida. Aqui nessa segunda faixa a gente inicia fazendo ponto alto estendido. Então a gente inicia fazendo correntinhas para dar a altura de ponto alto estendido. E não correntinhas para dar a altura de ponto baixo, igual a gente iniciou aqui nessa primeira faixa. Tá? Veja só. Faço aqui, três correntes para dar a altura de um ponto alto estendido, mais uma corrente de espaço, totalizando quatro correntinhas. Se o seu ponto, você faz três correntinhas para dar a altura de um ponto alto, então você vai fazer quatro correntes para dar a altura de um ponto alto estendido. Então eu acrescento mais uma corrente para dar a altura do ponto alto estendido. Então vamos dar continuidade com a confecção da nossa peça. Feito aqui as quatro correntes, né, três para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço, laço a funagulha, viro a minha peça. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto estendido. Uma corrente, laço a funagulha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto normal. Eu estou numa posição aqui que não é muito favorável, por isso que toda hora o fio escapa da agulha. Uma corrente, laço a funagulha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo eu vou fazer meio ponto alto. Veja que a sequência, ela segue a mesma, tá? Só a forma que a gente inicia aqui que é diferente. Porque como aqui, ó, ele vai finalizar assim, fechando, Então a gente tem que iniciar a próxima faixa aqui, aberta, pra ir fechando. Entenderam? Pra ter esse equilíbrio. Porque se todas as carreiras a gente finalizar ela fechando, ela vai ficar pequena, estreita, né? Essa parte aqui das laterais vai ficar estreita. Então por isso que é esse equilíbrio. Uma fecha, uma finaliza fechando, a outra inicia mais aberta. Entenderam? Uma fechando, outra mais aberta. Pra ter esse equilíbrio aqui nas laterais das carreirinhas. Depois de ter feito meio ponto alto, faço uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto, no próximo ponto de base faço um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base faço ponto alto estendido. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base faço outro ponto alto estendido. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, e no próximo faço aqui meio ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base faço ponto baixo, uma corrente, pulo um ponto, no próximo ponto de base outro ponto baixo. Veja outra coisa. Aqui, olha, quando você tem esse vão maior, veja que fica, os pontos altos estendidos, fica bem aqui, na parte mais baixa, tá? Que é na mesma direção dos pontos baixos, olha. Tá? E aqui em cima, que é na parte mais alta, fica os pontos baixos, pra ter esse equilíbrio, ó. Tá vendo? Aí aqui, olha, veja que os pontos baixos ficam na direção dos pontos altos estendidos. Aí, você vai seguir repetindo essa sequência até o final da carreira. Veja só como é. Chegando aqui no final da carreira, novamente, depois de ter feito os dois pontos baixos seguidos, agora eu vou fazer uma corrente, laço a fuma agulha, pulo um ponto de base, no próximo faço meio ponto alto. Uma corrente, laço a fuma agulha, pulo um ponto, no próximo ponto de base faço um ponto alto. Uma corrente, laço a fuma agulha, pulo um ponto, no próximo ponto de base faço um ponto alto estendido. Uma corrente, laço a fuma agulha, pulo um ponto, e aqui na alcinha de duas correntes, bem aqui em cima, na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto alto estendido. Veja só, que eu finalizei com dois pontos altos estendidos, igual eu iniciei. Agora, a gente vai para a próxima carreirinha, que é repetição. A gente repete o ponto, a gente repete fazendo o mesmo ponto em cima dele. Inicio aqui fazendo quatro correntes, sendo que três é para dar a altura do ponto alto estendido, e uma de espaço. Laço a fuma agulha, virou minha peça. Pulo o espaço, em cima do ponto alto estendido, faço outro ponto alto estendido. Uma corrente, laço a fuma agulha, pulo o espaço, em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente, laço a fuma agulha, pulo o espaço, em cima do meio ponto alto, faço meio ponto alto. Uma corrente, pulo o espaço, em cima do ponto baixo, faço ponto baixo. Uma corrente, pulo o espaço, em cima do outro ponto baixo, faço o outro ponto baixo. E aí é só seguir repetindo os pontos. Olha como fica. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira, fazendo as repetições dos pontos. Feito aqui o meu ponto alto estendido, fiz uma corrente, e agora eu venho aqui. Eu vou pular uma correntinha na próxima, eu vou fazer um ponto alto estendido para finalizar a carreira. Vamos agora fazer uma carreira de ponto alto, igual fizemos aqui. Lembra que a gente fez uma carreirinha de ponto alto, e em seguida fazer uma carreira de ponto alto em relevo. Da mesma maneira que fizemos aqui, a gente vai fazer aqui novamente, tá? Então, vou fazer aqui duas correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, e vou seguir aqui fazendo, primeiramente, a minha carreirinha de ponto alto. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira de ponto alto, vou fazer um ponto alto aqui no último espaço, e agora eu faço um ponto alto na terceira corrente de baixo para cima. Pronto, finalizei a carreirinha de ponto alto. Agora a gente vai fazer uma carreira de ponto alto em relevo. Faço aqui duas correntes, laço o fio, viro a minha peça. Venho aqui, olha, no próximo ponto alto, vou passar a agulha por detrás dele, puxo uma laçada, faço ponto alto, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto alto, faço ponto alto em relevo. Aqui a gente vai fazer um ponto alto em relevo para cada ponto de base, até que chegue aqui no penúltimo ponto para finalizar a carreirinha. Porque o primeiro e o último ponto das laterais, a gente não faz em relevo, a gente faz normal mesmo, faz ponto alto normal. E os relevos ficam tudo para o mesmo lado. Chegando aqui no finalzinho da carreira, já fiz aqui o meu último ponto alto em relevo, e vou finalizar a carreira fazendo um ponto alto normal aqui na segunda correntinha da minha alcinha de início, da carreira anterior. Fiz um ponto alto normal. Veja só, aqui é o avesso, né, e aqui é a frente da peça, olha. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Aqui, a gente iniciou fazendo os pontos baixos, olha, de uma forma mais fechada, que foi abrindo, e a próxima faixa a gente iniciou de uma forma mais aberta, que foi fechando, trazendo equilíbrio aqui para a nossa faixa de pontos, né. A próxima carreirinha agora, veja que aqui está alto, né. A próxima carreirinha você vai fazer igual fizemos aqui, olha. Você vai seguir repetindo essa tirinha, repetindo ela até alcançar a medida do quadril, se você quiser que a sua peça fique mais soltinha. Você vai repetir essa faixinha aqui, tá, repetindo, até alcançar a medida exata do quadril, se você quer que a sua peça fique mais soltinha. Se você quer que a sua peça fique mais justa, não é apertado, é justinha, próximo ao corpo. Você vai pegar lá a medida do quadril, se o seu ponto for apertado, vai tirar 10% dessa medida do quadril. Se o seu ponto é frouxo, você vai tirar 20% da medida do quadril. Aqui no meu caso, eu vou fazer ela mais justinha, próximo ao corpo, e o meu ponto, ele é mais apertadinho, ele não é frouxo. Então, eu vou tirar 10% da medida do quadril, que é 86. Lembra? Lá do início da aula, que eu fiz a continha. Então, eu vou repetir essa faixa até alcançar 80, vou repetir essa faixa inteira, tá, que é as duas, que é todos esses pontos aqui, até alcançar os 86 centímetros, uma faixa de 86 centímetros. Fiz aqui a minha faixa de pontos fantasia, repetindo eles. Fiz um total de 25 faixinhas dessa daqui, pra alcançar a medida de 86 centímetros. Olha, ficou bem grande, tá, esse aqui é o avesso, e aqui é a frente. Agora, a gente vai unir as duas laterais aqui, pra gente fechar essa parte do corpo da saia. Veja que essa última carreira, eu fiz apenas uma carreira de ponto alto. Eu não fiz ponto alto em relevo, tá? Ela é dessa maneira que é pra vocês finalizar, fazendo apenas a carreira de ponto alto. Porque agora, a gente vai fazer a emenda com essa outra ponta aqui, com essa outra lateral, que também tem uma carreira de ponto alto. Então, a gente vai emendar as duas. E essa emenda, a gente vai fazer com a ajuda da agulha de tapeceiro. Então, eu vou fazer aqui, olha. Eu vou puxar uma laçada, e vou estender, deixando uma sobra de fio bem grande, pra mim fazer a emenda. Olha, aqui tá a sobra de fio, deixei uma ponta bem grande. E agora, eu vou colocar a agulha de tapeceiro, pra gente fazer a costura. Estou aqui com as duas pontas, né, das laterais. E vou colocar aqui, e aqui da onde eu saí, ó, no último ponto alto aqui, agora eu vou inserir aqui no meu primeiro ponto, olha. Pra unir as duas peças. Feito isso, agora eu venho... Depois de ter passado, veja só, como ficou aqui, né, a emenda das duas laterais. Agora, você vai vir aqui no próximo ponto de base, ó, vou inserir a agulha aqui no próximo ponto de base do, da carreirinha de início, da faixa. E vou sair aqui, olha, entre o primeiro e o segundo ponto alto dessa lateral aqui, olha. Bem aqui nesse vão. E vou puxar o fio. Agora eu vou inserir a agulha de cima para baixo, olha, depois do ponto alto, bem aqui nesse vão, entre um e o outro ponto alto. e vou sair aqui atrás, olha. E vou puxar o fio. Vou vir aqui no próximo ponto de base, vou inserir a agulha. Inseri a agulha aqui, vou sair agora aqui, olha, entre o segundo e o terceiro ponto. Venho aqui em cima dele, ó, passo a agulha por cima dele, e venho aqui atrás, insiro a agulha. Venho no próximo ponto de base, insiro a agulha de cima para baixo. E venho aqui, olha, e saio bem aqui, entre o terceiro e o quarto ponto, ó, entre o próximo, tá vendo? Bem aqui, olha. E puxo o fio. veja aqui, tá vendo que eu vou inserir a agulha aqui, de cima para baixo, eu estou indo para o outro lado, tá? Olha, faz, faz de conta que eu estou saindo daqui para cá. Inseri a agulha aqui. E agora eu venho aqui, do outro lado, no próximo ponto de base, porque o ponto anterior já está preso. Então, venho aqui no próximo, insiro a agulha de cima para baixo, puxo o fio, e aqui, lembra que eu inseri a agulha de cima para baixo, vindo para cá? Agora eu vou voltar no mesmo espaço. Voltei no mesmo espaço, puxo o fio. Vou passar a agulha por cima do ponto, vou no próximo espaço, olha. Agora eu vou vir para cá novamente, olha. Insiro a agulha aqui e puxo. Venho aqui no próximo ponto de base, insiro a agulha de cima para baixo. E no mesmo ponto onde eu saí para cá, eu vou voltar nele. E vamos fazendo dessa maneira, até chegar lá no meu penúltimo ponto da carreirinha. Olha, ele vai ficando em relevo também. Veja só. Prontinho, fiz aqui a costura, olha. Sobrou um pedaço de fio, e eu amarrei junto com o outro que, do início da peça que estava aqui. Amarrei os dois. Fiz aqui a costura, olha. Não ficou idêntica a esta, mas ficou bem parecida, tá? Aí depois que você vestir, que estender, né, que esticar a peça, aí ela vai dar uma camuflada aqui, né, mas a emenda está feita. Agora vamos fazer o bico da nossa saia. Eu vou pegar aqui, onde está essa ponta de fio maior, e vou fazer a emenda com o outro fio, com o fio do novelo, para vocês verem como é que eu estou fazendo a emenda. Olha, estou aqui com os dois fios, com as duas pontas, e estou fazendo a emenda da seguinte forma. Eu posiciono um ao lado do outro, olha, e dou uma laçadinha nele, e amarro com uma ponta, e com a outra ponta eu faço a mesma coisa, olha. Faço aqui uma voltinha no fio, e amarro. E agora puxo. Dessa maneira que eu estou fazendo a emenda dos fios. Vou posicionar em minha mão, vou puxar uma laçada aqui, vou inserir minha agulha e puxar uma laçada. Para fazer o bico, a gente vai iniciar fazendo uma alcinha de nove correntinhas. Vamos pular esses pontos, e aqui no outro ponto alto em relevo, bem aqui onde está esse relevo, eu vou vir aqui, olha, bem na direção dele, e vou fazer um ponto baixo, prendendo aqui a minha alça. Novamente, nove correntes. Vou pular essa carreira de ponto alto, e a carreira de ponto alto estendido. E bem aqui, olha, entre essas duas carreirinhas, bem aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, nove correntes. pulo aqui essa carreira de ponto alto estendido, e de ponto alto, e bem aqui na direção desse ponto alto, desse relevo, eu vou fazer um ponto baixo, prendendo aqui o meu fio, a minha alcinha. Eu vou fazer alcinhas assim por toda a volta daqui do barrado da peça. Faço nove correntes, agora eu vou repetir, olha. Eu vou fazer nove correntinhas e vou prender aqui, igual eu fiz aqui, olha. Aí depois eu faço igual tá aqui, entenderam? Aí quando eu chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. aí vocês vão repetir a forma de fazer, prender as alcinhas, por toda a volta, fazendo dessa maneira aqui, olha. Vou fazer agora aqui as nove correntes. Vou pular aqui esse ponto, bem aqui, onde está o relevo, faço um ponto baixo na direção dele. Nove correntes. Veja que eu fiz aqui, olha, a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Fiz as nove correntes, vou pular o ponto alto e o ponto alto estendido. Bem aqui, olha, entre os pontos, entre os espaços, bem aqui nessa direção, faço um ponto baixo. Veja que fiz aqui a mesma coisa que fiz aqui. Entenderam? Estou repetindo, vocês vão fazer isso por toda a volta. Fiz aqui as nove correntes finais, já fiz as alcinhas por toda a volta. E aqui, olha, eu vou unir, vou pular esses pontos, vou vir bem aqui nessa, nesse ponto alto em relevo, bem no mesmo lugar onde eu saí fazendo a alça. Eu vou prender essa alcinha aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui nessa primeira alcinha, bem aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo nela. E vou fazer agora três correntinhas para dar a altura de um ponto alto estendido, mais duas correntes de espaço, ficando assim com cinco correntinhas. Laço o fio na agulha, faço um ponto alto estendido, aqui nessa alcinha de nove correntes. Duas correntinhas, laço o fio na agulha, faço mais um ponto alto estendido. Eu vou fazer aqui sete pontos altos estendidos no total, separados com uma alcinha de duas correntes. Veja que eu já tenho um, dois, três, contando com a alcinha de início. Agora faço duas correntes, laço o fio na agulha, e faço ponto alto estendido. Duas correntes, laço o fio na agulha, fiz as duas correntinhas, agora eu vou fazer o ponto alto estendido. Agora eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco pontos altos estendidos. Faço duas correntes, mais um ponto alto estendido. Lembrando que eu sigo fazendo assim até ter um total de sete pontos altos estendidos, tá? Pronto. Veja só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Feito isso, agora diretamente, sem fazer correntinha, eu venho aqui na próxima alça e faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, vou fazer a mesma coisa que fiz aqui nessa próxima alcinha. vou fazer aqui meu primeiro ponto alto estendido e agora faço duas correntes e agora vou fazer o segundo ponto alto estendido, duas correntes, faço agora o terceiro ponto alto estendido, duas correntes, faço agora o quarto, duas correntes, faço agora o quinto ponto alto estendido, duas correntes, faço agora o sexto ponto alto estendido, duas correntes e vou fazer agora o sétimo, que é o meu último ponto alto estendido aqui do meu grupinho de pontos altos. Agora venho aqui na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, vou pra próxima alça, que eu vou iniciar aqui novamente um grupinho de sete pontos altos estendidos separados por duas correntes. Você vai fazer isso por toda a volta, tá? Fiz aqui por toda a volta, os pontinhos, e agora eu vou fazer aqui a união da volta, né? Já fiz aqui o meu grupinho de sete pontos altos aqui, estendidos, separado por alcinha de duas correntes, e agora eu vou vir aqui, olha, nessa próxima alça, eu vou puxar uma laçada, em seguida eu vou inserir a agulha na terceira correntinha aqui da minha alcinha de início, e vou puxar uma laçada, passando por dentro da alcinha aqui, em seguida ela vai passar por dentro dessa alça que está aqui nesse espaço, e em seguida ela vai passar por dentro dessa alcinha que está na agulha, certo? Agora eu venho aqui nesse próximo espaço e faço um ponto baixíssimo dentro dele. Uma corrente, e vou fazer aqui três meio ponto alto. Passo o primeiro, segundo, e o terceiro, tudo dentro do mesmo espaço. Uma corrente, e um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço. Passo para o próximo espaço. Passo um ponto baixíssimo, uma corrente, em seguida faço três meio ponto alto no mesmo espaço, e uma corrente, e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Passo para o próximo espaço. Passo um ponto baixíssimo, uma corrente, três, e faço agora três meio ponto alto. A gente vai fazer dessa maneira em todos os espaços, tá? todos os espaços, a gente vai fazer dessa maneira aqui. como esse fio meu, ele é muito grosso, por isso que meio ponto alto já é suficiente. se você estiver usando um fio mais fino, talvez seja melhor você fazer ponto alto ao invés de meio ponto alto, tá? Aí você dá uma olhada qual que fica melhor para a sua peça. Pronto, fiz aqui em todos os espaços. Já finalizei fazendo ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, olha, neste, né, onde eu fiz o ponto baixo na alcinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo nele. E agora vou aqui para o próximo espaço, olha, depois do ponto alto, bem aqui, tá? Faço um ponto baixíssimo aqui e vou iniciar tudo novamente, fazendo da mesma forma que fiz aqui. Aí eu sigo fazendo dessa maneira por toda a volta. Agora a gente vai fazer o cos da peça. Já prendi o meu fio do novelo aqui, bem aqui na direção da emenda, para a gente começar a fazer o cos da peça. Vou pegar aqui essa ponta, vou posicionar aqui para me embutir ela no meio dos meus pontos. Faço uma corrente, veja que aqui é um ponto alto, certo? Quando é ponto alto, eu faço dois pontos baixos para cada lateral de ponto alto. Então, eu venho aqui mais embaixo do ponto. Puxo uma laçada, faço um ponto baixo e vou mais em cima do ponto e faço outro ponto baixo. Agora aqui, é ponto baixo. Eu faço apenas um ponto baixo na lateral do ponto. Novamente, no próximo aqui é ponto baixo. Faço apenas um ponto baixo na lateral do ponto. Cheguei no ponto alto, faço um ponto baixo mais embaixo do ponto para ficar bem preenchido, né? E o outro ponto baixo eu faço mais em cima. Chegamos aqui na próxima carreira de ponto alto. Faço um ponto baixo mais embaixo do ponto e o outro ponto baixo mais em cima. E eu vou fazendo dessa forma. Chegamos em outro, agora chegamos no ponto alto estendido. Faço três pontos baixos na lateral dele. Faço um mais em cima e o outro ponto baixo faço outro na metade bem no meio do ponto e outro mais embaixo. Chegamos agora no outro ponto alto estendido. Faço um ponto baixo mais embaixo do ponto um ponto baixo mais no meio É ruim de inserir a agulha aqui mas a gente consegue, tá? Ainda mais pra mim que tem um ponto meio apertadinho e agora um ponto baixo mais em cima do ponto. Eu vou fazer dessa maneira dessa forma que eu vou estar trabalhando meus pontos baixos aí eu volto com vocês com ela prontinha. Fiz aqui meus pontos por toda a volta cheguei aqui no início agora eu vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo nele pra unir a minha volta de ponto baixo. Agora vamos fazer uma volta de ponto bloquinho da seguinte forma faço aqui duas correntes pra dar a altura de um ponto alto mais uma corrente de espaço laço o fio na agulha pulo um ponto no próximo ponto de base faço um ponto alto uma corrente laço o fio na agulha pulo um ponto no próximo ponto de base faço um ponto alto uma corrente pulo um ponto de base no próximo ponto de base faço um ponto alto eu vou fazer isso por toda a volta dessa maneira aqui Chegando aqui no final da volta, olha, fiz meus pontos bloquinho por toda a volta, fiz já uma corrente e agora eu vou vir aqui na segunda correntinha dessa alcinha de início e vou fazer um ponto baixíssimo unindo assim a minha volta. Pronto. Agora a gente vai fazer uma volta de ponto alto. Por toda a volta vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Faço aqui duas correntes para dar a altura de um ponto alto, faço um ponto alto no espaço, um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto no espaço, um ponto alto em cima do ponto alto. Você vai fazer assim, a gente vai estar fazendo desta forma por toda a volta. Estou chegando aqui no final da volta, olha, fiz aqui minha carreirinha toda em ponto alto, aí vou fazer a emenda da volta aqui na segunda correntinha aqui em cima fazendo um ponto baixíssimo. Pronto. Agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo e nessa carreira de ponto baixo a gente vai embutir o nosso elástico. Então vamos lá preparar o elástico para a gente colocar aqui dentro do nosso ponto. Aqui para o elástico a gente vai fazer da seguinte forma, você vai pegar a medida da cintura, veja só, aqui para o número 40 a medida da cintura é 76, 74, certo? Eu pego aqui 70, aí eu pego aqui 74 menos 20%. Para todas as medidas você vai tirar 20%, tá? Para o elástico. Vai ficar, vamos arredondar para 59. Eu vou cortar aqui uma tira de 59 centímetros de elástico, sem esticar. Só vou posicionar o elástico em cima da fita e cortá-lo na medida que eu preciso. Estou aqui com uma agulha e fios, já passei aqui na agulha o fio, cortei o meu elástico na medida de 59 centímetros e agora vamos costurar. Eu vou posicionar ele aqui de uma forma que não fique dobrado e vou colocar uma pontinha em cima da outra, olha. E vou fazer a costura com a agulha e fio de costura. Fiz aqui a costura. Agora a gente vai embutir este elástico no ponto lá na nossa saia. Estou aqui, olha, com a minha saia, vou posicionar o fio na minha mão. Vou pegar aqui o elástico, olha, vou colocar entre o fio da agulha e o fio do novelo, tá? Vai ficar entre os dois. Coloco aqui, posiciono o fio do crochê na minha mão. E vamos agora, olha, fazer o ponto baixo embutindo este elástico aqui dentro. Veja que eu vou estender a alça para alcançar a altura do ponto baixo. E vou fechar e vou puxar uma laçada. Vou aqui no próximo ponto de base, puxo uma alcinha, estendo para dar a altura aproximada do elástico. E fecho. Vou no próximo ponto de base, puxo uma laçada, estendo, faço ponto baixo. Veja que eu estendo a alça até dar aproximadamente a altura do elástico. Aí eu vou fazendo dessa maneira por toda a volta, embutindo o elástico dentro do meu ponto baixo. Aí sempre vocês dão uma puxadinha assim com o elástico para dar uma assentada nele dentro do ponto, tá? Eu vou seguir aqui fazendo a minha volta dessa maneira, aí eu volto com ela prontinha para a gente dar continuidade. Cheguei aqui, olha, fiz aqui o meu pontinho por toda a volta, embutindo o elástico. Agora eu venho aqui no meu primeiro ponto, insiro a agulha aqui e faço um ponto baixíssimo. Pronto, finalizamos a nossa volta. Agora a próxima carreira a gente vai fazer em ponto alto. A gente vai fazer da seguinte forma. Passo aqui duas correntes para dar a altura de um ponto alto, laço a fuma agulha e o próximo ponto eu vou fazer ele em relevo. Então ao invés de eu fazer ele aqui no meu ponto de base, eu vou descer, olha, em direção ao ponto de base, ó, desço. Aqui no ponto alto eu insiro a agulha passando por trás dele, puxo uma laçada, estendo bem e faço um ponto alto. Laço a fuma agulha, vou no próximo ponto de base, ó, veja que aqui é o próximo ponto de base. Pra vocês não se perder, é só você pular um ponto aqui e no próximo fazer o ponto alto, tá? Aí faço aqui um ponto alto normal no próximo ponto de base. Laço a fuma agulha. Vou aqui agora fazer um ponto alto em relevo. Eu vou intercalar um ponto alto normal, um ponto alto em relevo, tá? Feito o ponto alto normal, no próximo ponto eu faço o ponto alto em relevo. Então eu desço e veja só, é só pular um ponto. No próximo faço o relevo. O que aqui fica mais fácil pra gente, porque a gente já tem um ponto anterior para nos guiar, certo? Agora laço a fuma agulha, pulo um ponto, ó, veja que aqui tem um ponto alto, né? Pulo esse ponto aqui no próximo, faço o meu ponto alto normal. Dessa maneira aqui, fica bem prático de vocês fazer os pontos sem se perder, tá? Fiz o ponto alto normal, agora eu vou fazer ponto alto em relevo. Pulo este ponto alto, aqui no próximo faço ponto alto em relevo. Agora vou fazer um ponto alto normal, pulo um ponto de base no próximo, ponto alto normal. Veja que eu pulo, que quando eu pulo o ponto, eu tô pulando o ponto que é do ponto alto em relevo, olha. Tá? É o ponto do ponto alto em relevo que eu estou pulando. A gente vai fazer isso por toda a volta. Dessa maneira, o nosso ponto fica mais, o cos vai ficar caneladinho, tá? Olha. Finalizando aqui a volta, veja só. Fiz aqui um ponto alto normal. Agora eu vou laçar a fuma agulha, vou vir aqui no próximo ponto de base, ó, vou pular um ponto aqui no próximo. Eu faço um ponto alto em relevo. Veja que eu finalizo dentro da sequência, certo? Agora venho aqui na segunda correntinha aqui em cima, que vale como um ponto alto normal, né? E faço um ponto baixíssimo unindo a volta. Feito isso, agora vamos fazer uma carreira de ponto baixo embutindo o elástico dentro do ponto. Estou aqui com o elástico, fiz a costura dele. Ele tem a mesma medida daquele outro elástico que a gente já pregou aqui, tá? Então vou pôr ele aqui entre o fio da agulha e o fio do novelo. Vai ficar aqui, ó, entre os dois. Posicionei em minha mão o fio do novelo. Já tenho a alcinha aqui, mais ou menos, da altura do elástico. Agora fecho ela. Vou aqui no próximo ponto de base. Faço um ponto baixo, olha. Aí aqui, como a gente já fez, você já tem uma ideia de como é, né? De fazer, como faz os pontos baixos. Eu vou seguir fazendo aqui os pontos baixos. Fazendo um ponto baixo para cada ponto de base por toda a volta. Aí eu volto com vocês, com eles prontinho. Para a gente ir para a próxima carreira, tá? Olha. Fiz aqui mais uma volta toda em ponto baixo, embutindo o elástico. Agora eu vou unir ela aqui com o início, fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. E vamos fazer agora a nossa carreirinha de ponto alto. Intercalando ponto alto normal com ponto alto em relevo. Inicio fazendo duas correntes, laço fundo na agulha. Agora vai ficar mais fácil para a gente se localizar, né? E fazer os pontos. Porque aqui a gente já tem os pontos altos em relevo. Aí é só fazer ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Então agora, depois de ter feito a alcinha de correntes que vale como ponto alto normal. Eu desço aqui no ponto alto em relevo, olha. Passo a agulha por detrás dele e faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, venho aqui, olha. No próximo ponto de base, faço um ponto alto normal. Laço o fio na agulha, vou no ponto alto em relevo. Faço o ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço o ponto alto normal. E vou seguindo assim, olha. Agora, feito o ponto alto normal, agora desço aqui no ponto alto em relevo. Passo a agulha por detrás dele. Laço, estendo e faço um ponto alto. E vamos seguir intercalando assim os nossos pontinhos por toda a volta. Olha como que fica mais evidente os pontos em relevo. Aí vocês vão seguir fazendo dessa maneira até você alcançar a largura desejada pro cos. Lembrando que a última carreirinha, ela tem que ser com o elástico, tá? Não pode ser, a última carreira não pode ser com o ponto alto desta forma aqui. A última carreirinha, aqui pro cos, ela tem que ser com o elástico. Tem que ser uma carreirinha de ponto baixo com o elástico embutido dentro dela. Fiz aqui o cos. Olha como que ficou. Certo? Eu usei quatro elásticos, tá? Olha, um, dois, três, quatro. Isso quer dizer que eu fiz quatro carreiras de ponto baixo, tá? Olha, e lembrando que essa última carreirinha, ela é somente ponto baixo, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha gostado. Se houver dúvidas, deixe aqui nos comentários, que sempre que tem um tempinho, eu estou respondendo a vocês. Até a próxima!